Música Tudo pronto, vai rolar a bola do Estádio da Luz, apita o árbitro, bora rolando, vamos nos primeiros 45 minutos de jogo Bola lá pela esquerda, joga ela ensaiada para o meio da área, GOOOOOOOL Passei nada, passei nada, olha o presente, olha o presente, Bale, invadiu, pintou o gol, GOOOOOOOL Sozinho não vai dar certo, grande jogada de Maria, curto, Adelga, bote, Bale, GOOOOOOOL Descruzamento, Lewandowski girou, na trave Passei nada, passei nada, olha o presente, olha o presente, Bale, invadiu, pintou o gol, bateu para fora Tem que apanhar de cinta, não pode perder um gol desse numa final de Champions Mirenda atrapalhou Remote ali do Alaba, perna esquerda Na trave Kielitsch levanta pedindo, levantamento é para ele, segundo pau, toque do Coman GOOOOOOOL Passou o Neymar, recebeu o Neymar, perna esquerda, bateu para fora GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 O Neymar se protege, cruzamento pro Miolo era para o xopo muting, FIM de Papo, termina o jogo Pela sexta vez O campeão da Liga dos Campeões da Europa Vem lá, Iker Casillas levanta a taça O campeão da Liga dos Campeões da Europa Pela décima vez na história A tão sonhada décima chegou E foi uma décima histórica Que ela veio em cima do rival da cidade Que ela veio graças a um gol salvador no tempo normal Quando já estava a esperança indo para o brejo Mas ela veio com um gosto de grande taça É isso meu, o Brava está fechadão, o campeão pelo trem bala Ai, droga Que faça Fé, 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 a doce comigo mais frinha Fé, fé, a doce comigo mais frinha